Bora jogar o Amonguinhas, bora que bora, eu aqui no Bastê, Cellbit, Dudu, Daniels, Gabi, Joãochinho, Mount e Zero Gameplays, velho, eu tô feliz, mano, eu tô feliz, mano, deixa eu colocar o código aqui, o code, o código, faz o finalzinho do código, deixa eu aumentar um pouquinho o jiba, gente, fiz que vocês não viram nada, é, deixa pra jogar assim, gente, eu vazei a última letra do código, Ô Dan, oi 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 oi, não, falando sério agora, fellow, muda para Europa e depois na de novo split o интерес, se não tiver conseguindo, tenta fazer belga relajões dele até a pasta, sendo a pasta do Rubens. A pasta do restaurante e guardar a uta. Legal, todo sudas, são粉 Ei, eu vodezer N 我 still HAVE ui and I'm not tired. Manning, these two questions come up... My throat is... This is's for QC, that's it. I've done a no-do-do-до with an knife. Não vazei o código, let's go! Dá-lhe gurizar, aqui a gente vai chegando, espero que vocês curtam a livezinha hoje, muito obrigado. Tamo junto, Daniels! Opa, obrigada! Valeu, tô adorando, mano! Muito obrigado, todo mundo! Mutobago! É o Mount! Morri, né? Fala, Daniel. Mata-me ver a Gabi, não, velho. Ô, Gabi, não mata o Daniels, não. Aquino veio fazendo... É o Aquino, chat. Mano, eu entendo a jogada do Aquino. Eu sei, eu sei, eu sei, eu consigo ler ele, tá ligado? É o Aquino pra caralho, chat. Ah, Gabi, não enfia faca em mim, não. Bobagem isso aí, Gabriel! Gabi Aquino, vai tomar no cu, velho. Ah, mano, eu tô batendo recordes hoje, velho. Meu Deus! Onde? O jogo mais rápido da história? Vai morrer todo mundo já? Onde? 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 Aham. Mentira, estou mentindo! Estou mentindo, estou mentindo! Você é quem tá mentindo? Não sou eu. Você tá mentindo? Ou mentindo, ele disse? Estou mentindo! Mano, o corpo tava entre o escudo e entre o corredor. Ele tava embaixo, assim. O Malte, não. Aquino, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Eu tô falando o que eu vi, eu tô falando o que eu vi só. Eu tô falando o que eu vi, eu tô falando o que eu vi só. Não, não vi, mano. Eu tava fazendo a pesca ali da bola ali, velho. Ô, Maquino. Não, não, aí já é sacanagem. Eu tô falando o que eu vi. O Sabit não falou comigo. Eu, eu. Não, mas eu cheguei agora, Mount. Eu cheguei, aí eu fui pra cima, você tava em cima, eu descia e achava coisa. Eu tinha ninguém embaixo? Eu jurava que eu tinha visto o Maquino entrando. Tinha ninguém embaixo. Não, eu tava do outro lado. Que bola que você tava fazendo? Ô, mano, eu, eu, olha aqui. Pra ver se um dia eu descanso feliz. Eu fiz exatamente o que eu fiz. Eu fui pro A2, fiz aquela testa. Aí eu vi você fazendo A2. Tomando facada a primeira vez. Sendo o primeiro a morrer. E ficando triste. Ei, ei, ei. Fazer a testa lá da bola de futebol lá no escudo lá. Ah, tá. Por favor, acredite em mim, eu não vi corpo. Eu não vi corpo. Tá, eu achei estranho porque ele passou… Tipo, ele realmente passou pelo corpo… Eu não vi corpo. Não vi, velho. Por favor, confie em mim. Não vi corpo. Eu não vi, não vi. Não vi corpo, sério. É quem, chat? É o Dudu e a Gabi? A Gabi… Eu sei que é. Eu tô entre o Dudu e entre o Aquino, velho. O Dudu não é burro. Molecada, eu tenho uma suspira do montaria. Eu tenho uma suspira do montaria. Hum… Ô, Mount, por que que você não clicou na desgraça da mão ali pra fazer comigo? Sério, eu tava clicado no de cima, velho. É o montaria, sério? Ou já tinha gente embaixo? Não, não tinha ninguém embaixo, velho. Eu cheguei ali pra fazer, tava o Mount em cima e não tinha ninguém embaixo. Ô, Zero, é que tem que ficar os dois clicados ao mesmo tempo. Ah, me desculpa, mano. Ô, Aquino. Ah, Zero. Como é que você me viu que tava o corpo? Ô, existe a chance de não ter vazado o código sem você. Desculpa, Aquino, desculpa. Relaxa, que é isso. Ó, seguinte. O que que a gente tem que fazer, então, já que vazou o código, é todo mundo da PlayAgain menos o Cellbit. Mano, só uma coisa. Quem que tá vazando o código toda vez? Não é possível, mano. Eu não vou falar quem foi, mano. Ah, não, Zero. Pô, foi sem querer, porque eu tava arrumando a Facecam que o Trindex travou. Não, mano, não pode jogar no chat? Eu tava... Pô, mas falaram que eu não vazei o código, não. Muito bagulho, então. Rapaziada, eu tô suspeitando... Só uma dica. Eu tô suspeitando quando... É, mano, quando cortaram o meu pescoço, eu vi que foi... Cheio de sangue entrando na vente. Eu falei, ah, talvez seja... Ah, não, não acabei. Pô, off-game é fake, eu não vazei o código. Foi trollagem aqui. Mano, eu adoro, porque eu tô assistindo muito o vídeo do Zero agora. Puta que pariu, mano. Como eu tô assistindo o vídeo do Zero. Ai, montaria na minha frente, velho. Assassinato na minha frente, cara. Na onde? Bem ferrando, foi tu que morreu, João. Foi tu que morreu, tu tava coladinho comigo quase, velho. Desligaram a luz. João, todo burrinho, foi lá ligar a luz e passaram a faca nele. E eu não vi, só encontrei o corpo, velho. Ali na eletro... Joga o lixo fora. Caralho, eu acabei de descobrir que a minha garrafa de água... Esse pá tá vazando o código, velho. Por favor. Ananda! Ah não, mentira! Eu vou tirar o rótulo, porque tem o rótulo verde. Aí tipo, eu vou tomar água... Mano! Tá brincando! Onde tava? Onde é que eu ponho a faca da ajuda? Você não falou? Então, ali na porta da eletroca. Tá, eu acho que o Daniels e o Basset não é, porque tipo assim, o Basset foi em direção do Daniels e o Daniels não morreu, e eu fui com o Basset pra eletrica. E o Denis tava fazendo aquele do reator da memória lá. Ele tava fazendo esse. Uhum. E aí eu desci junto com o Basset, só que eu perdi ele de vista, porque tava escuro. Não é Basset. Sim, eu fui pro reator fazer aquele... Sobra Gabi, Malte, Zero e Dudu. Não, eu entrei na câmera com a Gabi. Eu quero que tu fala. O que que tu fez nessa partida, Malte? Eu fiquei na câmera. Gente, eu tava na câmera com vermelho e azul. Ai, pode votar, Dudu. Eu tava na câmera. Eu tô morto, cabelo de pica. Dudu... Não, mas o Mount, ele tava na câmera muito. Ele tava muito... Cara, quer votar em meio que o Nilo morto. Eu tava na câmera sim. Talvez a Gabi tenha vindo exatamente em cima de mim, e as pessoas que passaram não tenham visto, mas eu estava na câmera. Onde o Zero tava? Onde o Zero tava? Na câmera o Mount tava lá. Isso é true. Ô, eu posso me explicar isso? Vai, vai. Onde você tava? Zero a um. Começou rádio, eu fui pra cafeteria, fui fazer a mesma negócio, daí eu fui pra comunicação, fiz o upload, daí eu tava indo pra esquerda pra ir pra Demininastro, aí... Coitado. Easy peasy. Leva um squeeze. Pela esquerda, pra administração. A Demininastro. A administração aí embaixo, direita? Não, não, a Demininastro ali no meio. Eu comecei na cafeteria, aí eu dei aquela volta na direita, navegação, fiz duas na navegação, eu fiz aquela do Kovac, né? Do meteorinho. Tá difícil, mano, na moral. Gente, pra quem não sabe, Kovac é um bagulho de... Melhorar sua mira. Que a galera do Fortnite usa muito. Claramente quem me matou foi... Não. Mano... Claramente quem te matou foi... Tá muito difícil, velho. Eu vou votar no Dudu agora. Colocou, eu vi essa ideia ao zero. Kovac. Gente, para de... Vocês tão flodando clipe de outros canais, velho. What the fuck, mano. Gente, vocês tem que ter uma... Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vocês tem que ter mais consciência dos bagulhos, velho. Aqui não é o canal do Cellbit, tá ligado? Tipo, ai, beleza, ok, vocês querem mostrar o clipe do bagulho que eu tô também, show de bola, mas não floda, mano. Manda uma vez. Aí, sei lá, o não vi ou eu ignorei, você não manda de novo. Por que, velho? Eu tô no meio do jogo. Eu caguei, tá ligado? Só... É porque, mano, todo dia acontece a mesma coisa. Ontem a gente tava jogando o Wingspan e começaram a flodar clipe do Alan, velho. Tipo, mano, não... Não... Não é assim que funciona, velho. Cadê, cadê, cadê? Os assassinos. Gente, o corpinho dele. Tchau. Tchau. Poxa! O assassino não é o Aquino. O assassino não é o Daniels. O assassino não é o outro rapaz que tava na de Menina Astro agora. Cês me viram na de Menina Astro por muito tempo. Eu desci, fui pra Elétrica fazer minha challenge, achei o corpo do Azuzinho que eu bastei. É... Na Elétrica. Tava nas câmeras ou tava do lado esquerdo do Malte? Você achou na Elétrica? Ou o Malte ou o Dudu, né? É, pode ser muito o Malte. Ou o Dudu. Então... Eu tava... Ó, eu saí do redor e eu encontrei o Dudu saindo das câmeras, tá? Não, não, eu posso falar... Agora aqui eu posso falar... Eu tava nas câmeras, na sala das câmeras. Eu fiz a teste, aquela... Aquela teste que aperta... Tum! E o bichinho vai e faz tudo certinho. Só isso. Mano, eu confio muito que é o Malte. Porque eu vi a Vente da Mad Bay abrindo. Ou eu vi errado. Tem como ver? Se eu tô na... Se eu tô na... Dudu, eu saí junto com você da Elétrica. Tem como ver a Vente, sim. Mas eu saí junto com você. Olha aqui. Quem matou... Quem é um impostor foi pra Mad Bay. Alguém viu perto da Mad Bay? Mano, não. Mas calma lá, Dudu. Eu tava saindo... Ó, eu tava saindo do reator e eu encontrei o Dudu saindo das câmeras, tá? E nisso começou a pitar o A2. Tá. Mas eu acho que não é o Dudu. A gente tá pai, acho que pode aderir. Não sou o Dudu. Não sou eu. Não sou eu. Não fale isso. Tá, só que mano, o primeiro corpo o Dudu passou reto. O segundo ele reportou e agora o terceiro tem essa, tá? E o Dudu peço atrás. Eu sei que... Ah Dudu, me desculpa, mas você tá muito suspeito. Não, por favor. Deixa eu falar. Vocês vão jogar... Dudu, pelo menos você não matou nessa. Eu tava com você na Elétrica. É, nessa? Vai, vai, pra eu confirmar o bagulho. Vai, vai, vai. Ó, eu tava... Mano, eu vou de Mount, com todo respeito. Não, calma. Eu fiz a task do Storage em cima e eu fui pra Elétrica. Mano, você era um gênio, velho. Eu fiz uma task com o Dudu, ele ficou me esperando. A gente saiu junto. Eu vi o Bastet entrando, mas eu estava junto com o Dudu. O Dudu pode confirmar isso. A gente saiu junto da Elétrica. Não, mas agora no final, na cafeteria, por onde você veio? Ah, eu fui pra esquerda, o Dudu entrou nas câmeras, eu passei reto, fiz uma taskzinha em cima do motor da esquerda. Mano, zero é 5-head demais, mano. Ah, Mount. Eu acho que é tu, Mount. Eu acho que é tu, Mount. Desculpa, por que é eu? Porque eles falaram que viu a Venti abrindo. Mano, eu achei o Mount. Ah, mano. Eu suspeito muito mais do Dudu do que do Mount, sendo bem sincera. Mano, sinceramente, sinceramente. Não era o Dudu. Tomara que os treinamentos perdem. Não era o Mount. Nossa, Mount. Se for você, eu vou ficar muito triste. Não sou eu, Gabriela. Nossa, que duas caras, essa Gabriela caduca o velho. Nossa, velho. Quem será que vai morrer? Eu acho que é esse menino aqui, ó. Nossa. Gente, gente, olha o tanto tempo que ela demorou pra apertar três bagulhinhos. Quem será que é? Nossa, quem será que é? Tchau, Daniels. Dá tchau pro Daniel, chat. Tchau. Dá tchau, chat. 9 fallen. No Rettereld. Vtq. Era o Mount! Emau, não merece nada. Mano, não é possível. Vocês soltaram um Dudu. Mano, quem matou o bater? Ô, Malt, você roubou minha last kill, eu ia muito matar o aqui, não, né. Velho, mano, eu matava isso. Malt, 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 você quer dar uma conversada, mano? Você quer conversar? Você quer ir numa outra sala, assim, bater um papo? O que tá acontecendo, mano? Primeiramente, deixa eu perguntar que viu o Neonest aqui comigo e ficou lá, velho. Olha aqui, deixa eu perguntar aqui uma coisa, quem votou o anime? Vocês são burros? O Malt, o Malt, o Malt falou que ele tava lá na esquerda. Eu quero ser impostor, eu quero ser impostor, eu quero ser impostor, eu quero ser impostor. Chat, reza. Eu quero ser impostor. Oi, bainca, oi, Bianca! Ô, Dudu, Dudu, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto que o Malt pagou, quanto que o Malt pagou? Não, mas eu falei que era o Malt. Dá play game, dá play game, dá play game. É o zero, é o zero, é o zero. Entrei, entrei, entrei. Malt, ô, Dudu, quanto que o Malt pagou aí pra ele poder me matar ali sem você ir comigo do nada? Mano, eu nunca mais entro na elétrica Cês tão me ouvindo? Nunca mais Não, morri na elétrica Não, morri na elétrica Não entro Não entro Cheguei minha partida de impostor Hoje eu nunca vou me cair de impostor Ai, velho Que merda, mano Eu tô tomando o cu, velho Que ódio, mano Tô fazendo download Kovac, Kovac Só no Kovac, zero Só no Kovac Meu Deus Zero, acho que não é Vamos comigo, zero Ando junto, ando junto Colado É lá pra cima No reator, zero Basta ir pro lado contrário Por quê? Montaria Cê não matou Meu amigo, zero Né, velho Cê não matou Meu amigão, zero Né, velho Ai, meu amigo, zero Olha que tá aqui Cara, ele tá aqui, velho Ele tá vivo Ele tá bem, mano Ele tá saudável, mano Com todos os dentes, velho Zero Você foi embora, zero Zero, volta aqui, mano Desceu Pra onde será que o zero Pra onde será que o zero foi? Oi, zero Eu vi a Gabi entrando na venta É, eu quero entender uma coisa Dan, você viu uma coisa Mesma coisa que eu, né Oxi Dan, você viu uma coisa que eu, né Tava eu e você e a Gabi na cafeteria A Gabi foi pra direita A gente chegou lá A Gabi já tava lá Eu não vi a Gabi pra direita, né Não, eu tava Mano, não, não, não Eu fui pro asteroide Eu fiz o asteroide Não, cê pode parar de manter o louco, Aquino O Aquino tá metendo o louco, mano Eu, mano Não, eu acredito no Aquino Eu acredito no Aquino Porque você chegou muito rápido no reator Saindo das câmeras Como assim? Como é que você chegou? Lá naquela hora que tava Chegando no reator Não, eu fiz os asteroides Inclusive, ó Eu fiz os meteoros Inclusive, eu fiz ele com alguém Como você chegou no reator? Aí, eu fui pra sala de administração Eu desci Eu fiz o shield E saindo do shield Eu fui andando Só que você e mais alguém Que tavam comigo Vocês foram por cima E eu fui por baixo Eu simplesmente passei na frente da elétrica Inclusive, eu encontrei o Aquino Saindo da elétrica Foi o Aquino? Foi, acho que foi o Aquino Foi, foi Saindo da elétrica E subi junto com ele Não, eu não entrei na elétrica Aquino, você acompanhou ela por baixo? Sim, ele acompanhou ele Ah, então beleza Tá, mas você viu a dela na mente Ele subiu pro reator comigo Bastê, 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 bastê O Aquino tá metendo o louco Oi Eu acho que é o Dudu Você não conseguiu matar ninguém Nessa rodada, né? Não, eu já voltei Não, Aquino Você não vai meter esse louco aqui não Calma, calma, calma Aquino, Aquino Aquino, Aquino, Aquino Você votou na Gabi? Eu fui pra elétrica Pra ver se a Gabi tinha Matado alguém lá na elétrica Eu vi ela entrando na mente, gente Tá bom, eu vou... Não, você não vai meter esse louco, Aquino Eu vou dar esse voto de confiança no Aquino Mano, eu mandei Não, não, não Tá feito, tá feito Não foi sentido ele apertar Eu boto logo de cara Não, beleza Mano, vocês vão continuar jogando com dois impostor, tá? E vocês estão fodidos É nóis, é nóis Porque o Aquino meteu esse louco Ainda digo mais Eu acho que é o Dudu Porque ele entrou na Mad Bay E depois saiu E a Gabi entrou ao mesmo tempo Nossa, aqui não Se você... Nossa, aqui não Se você quer jogar de impostor Você pode matar as pessoas Ao invés de tentar jogá-los pra fora da nave, tá? Gabi, eu falo o mesmo Apertou o botão, ninguém morreu Nossa, mano Na moral Zero, por que você esquipou? Iiii, zero Bastei, gente Presta atenção Olha só Quando o bagulho tava pitando O zero tava passando no cartão Não, não, não Zero do bem Multou Atindo o zero O pior É que o zero Tenho certeza que é do bem, velho Porque esse corninho, velho Ele é do meu Ele é meu amigo Meu amigo Dos mais amigos que eu tenho Amigo meu Vai, acaba a luz Vai, vai, vai Vai, finaliza a iluminação aqui Vai 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 Não, né Tá bom Faz os fios Sobe o bagulho Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vai, vai 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 Ah, mano Molecato, ó O celbit Meu Deus do céu, hein Celbit Era, ó Era eu Tá, calma Onde é que tava o corpo, Zero? Aqui na esquadinha Onde eu tava indo Pra aquele reator O motor inferior O motor inferior, sei lá Ó, tava eu Celbit Daniels Calma, calma, calma Você tava indo pro reator Em vez de ir pro bagulho Que tava pitão Eu tava E o Aquino Não, eu fui fazer missão Éramos cinco pessoas E as três pessoas chegaram juntas Então eu não imagino Era eu Celbit Aquino Você e o Zero Dentro do Dentro da elétrica E o Zero Então fora fica Dudu Bastê Dudu e Bastê Vocês me viram Do lado Vocês me viram Sai do da gasolina Eu achei Eu achei no início Que era o Bastê Dudu Assim, a gente pode A gente pode prolongar Mas Dudu, o que você fez? Onde você tava? Eu não quero conversa com você não Eu não sou obrigado A dar satisfação Na minha vida de gay Eu não sou obrigado Na moral Eu não sou obrigado Eu não Pode me perguntar O que eu quiser Que eu não vou falar nada Dudu Eu vou no Diário Me menos você Onde você tava Mano Ó Situação Está difícil pro meu lado Mas eu vou me explicar Ele tá sorrindo Ora se ele passou Está difícil pro meu lado Galerinha Mano Não vai receber Rascada Eu sou o Beautiful Olha que não sou eu Não sou eu Mas é tipo Ô Dudu Traz um bonequinho Do espaço Quando você voltar Na próxima partida Na moral Eu queria muito Poder banir o Aquino Eu achei Eu achei Que era o Bastê No início Mas depois ele ficou Mó tempão comigo E a gente não se matou Ali Você falou aquilo de zoeiro Ou você esqueceu de mutar mesmo Eu esqueci de mutar Eu esqueci de mutar Meu chat aqui Tá em bom Mano 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 Quando o Dudu Não é o terceiro impostor Ele é o nono tripulante Nossa Era o Dudu e quem? Mano Eu tava na sala Eu, o Dudu e o Aquino Eu entrei na vente O Dudu era só ter matado o Aquino O Dudu ficou olhando Pra Aquino Zerão Zerão Não ia não Se ia matar o Aquino A gente ia esquecer Zerão Pelo amor de Deus Zerão Era eu que tava na câmera Não caga Não caga Não caga por um barulho apitar não, mano Você cagou as duas vezes Mano E o pior que eu sabia Que o Zer era do bem Eu fiquei junto com ele Pra me proteger É, o Luiz sabe de amizade Desde o começo Mano, eu tava com medo De vocês já Quando o Luiz falou Sou inocente Vem comigo, rapaze Mano Eu não tinha como ver Juntou bagulho O seu bagulho Juntei a expiação Juntei toda a expiação Eu vou deixar você falar primeiro Obrigado É você Mas eu quero muito Que você tente se defender Vai Luiz, mano O tom de voz Eu já mudo Ó, presta atenção Começou o jogo Eu até falei Não aguento mais ser tripulante Aí começou o jogo Pagaram a luz O que apagou a luz Eu falei Vou descer da Deminina Astro Vou passar o Caetão Passei o Caetão Em três tentativas Porque eu errei Aí eu desci E eu vi o Aquino me seguindo No que o Aquino me seguiu Eu falei Tô morto Aí eu falei Entrei na elétrica Mano, eu fui Pela elétrica Acender a luz Cliquei no fusível Tirei do fusível Tava lá o Luizão de pé Com aquilo no meu pé morto Que tinha acabado de entrar comigo Vai se fuder, Luiz Agora eu quero Eu quero eu explicar Eu quero eu explicar Ah, eu fiz os dois fios Da Demin ali Gente, por favor Te explicar Vai lá, vai lá Vamos lá Aí eu comecei a descer Eu quero os últimos 20 segundos só Eu quero os últimos 20 segundos Tá, não Eu comecei Acabou a luz Eu comecei a descer Pra arrumar Eu arrumei A luz acendeu Na hora que eu saí Tipo assim Deu completo lá a luz E saiu Tinha um botão de report Eu reportei E o zero tava lá É só isso Tá, Selbit Manda pra mim A luz está acesa Eu que eu me Tá bom, tá bom Vai, vai Ah Eu vi o João Matando nas câmeras Não tem o que você pode fazer Eu vi você matando Nas câmeras Foi muito triste Foi um pay per view Horrível Assim, as tripas caindo Então o João e zero Tem Tá, eu voltei no João 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 Nas câmeras Foi horrível Foi assustador Tá, não tem motivo Pro Celbit meter esse louco Tá, é que assim Ó, Zerão Eu confio mais na sua versão Que a do Luiz Porque a sua foi mais detalhada E foi sincera Mas olha aqui Eu confio no Zerão também, mano Mano Gente, vamos lá Então assim Eu não vou andar perto do Eu não vou Ó, queria lembrar Que o Zero votou em mim Sendo que era o João O Celbit viu Só isso E eu expliquei tudo o que aconteceu A Gabi A Gabi Ela só tapou o ouvido Ela votou aí Ela não entendeu O que eu falei Não, eu ouvi Calma Calma um pouco Calma um pouco Calma Calma Calma, Sete Boa É foda Porque sempre sou eu Que vejo os corpos Eu vi o Zero Eu vi o Zero O que você viu, mano Você viu, né Dudu Easy pease Eu tava na diminuição Não é o Zero, galera Provavelmente é o Luiz mesmo Galera, é o Luiz Eu tava com o Zero agora, galera Pelo amor de Deus Eu vou contar a história toda de novo Eu vou contar a história toda de novo Não, não Luiz Não precisa Você vai gastar muito tempo É muito simples Essa aí não deu Eu não vi o Zero matando O que eu tô falando é Estava com a task De arrumar iluminação na minha tela Eu arrumei a iluminação Saiu a task Aí começou a acender Eu achei o corpo Eu vi o corpo Apareceu o botão de repórter Tinha o Zero do lado do corpo A iluminação lá em cima à direita Que você bota o número Essa aí eu não conheço, mano Que lá em cima à direita Eu tô falando na primeira rodada É o oxigênio Eu tô falando na primeira rodada, gente Ah, na primeira Tudo bem, mas tudo bem Mas eu não acredito em você Porque o Zero tava com a gente Boa parte no finalzinho ali Não tem como acontecer E o jeito que ele contou Foi bonitinho E foram duas kills, né Então se o Zero tava junto Não, foi um aqui Não tem o que fazer, chat Só uma? Foi da boca e na primeira A gente tirou o João O Malte tá querendo Entregar mais um O que é isso? É o Malte, mano Foi o Malte É o João É pra votar em quem? É pra votar em quem? É no Malte, né? Eu votei no Zero, velho Tudo bem Se você quiser tirar o terceiro impostor Você tira o Malte também Nossa, o João Pelo amor de Deus, João Caralho Mano, não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Olá, Jamaria Obrigado pelo sobrecombinado Já muito bem-vinde Mano, não tinha o que fazer, velho Tipo assim É, é, não tem o que fazer Eu já sou conhecido como mentiroso E o Zero é o bom moço Mas eu também Não, mas você matou na frente das câmeras, João Não tinha o que fazer, velho Eu sou sempre o mentiroso Depois eu explico o que é isso Tem uma semana passada Eu joguei com o Zero Zero, deu uma risadinha E falou não sei mentir Que ódio, velho Que ódio, mano É o Malte, né? Morri Mano, não tinha o que fazer, velho Plim, plim Eu diria que o Aquino matou ali embaixo Peraí da navegação Que ódio, velho Que ódio, mano Mano, eu sou impostor dessa bosta Fala, Daniel Ai, achei que era o meu morredor Opa Morredor Ah, tava dentro do admin O Luizão tava do lado Fazendo download Não, não, não Tava nos fios Não era download, não Gente, ó Eu já vou Primeira rodada Eu vou pular Eu vou esquipar Eu vou esquipar, tá? O Dan Calma, João Você não tem informação Então, Antio Não tem informação nenhuma Ninguém vai ter nada Não, não Mas tá capindo na poma Eu esquifei O que? Calma Calma, galera Calma WTF, velho Tá Tudo Vem com você Mano A moça que tava vindo entregar meu rap sofreu um acidente Ela Acabei de sofrer um acidente E seu pedido acabou sendo danificado Foda-se o pedido, mano Matou Tá ligado? Pode ter também O Celbid E eu só vi o Dan e o Luiz Na diminfônica Que eu consegui ver Porque eles reportaram instantaneamente Não, eu tava Eu vi no Dan Você viu ali, Dan Que a gente passou pela comunicação E subiu Faz pouco tempo essa morte, certo? Faz pouco tempo Tá, então vamos nos sentar o Dudu Porque o Dudu tava no reator Eu vi ele saindo de lá É, o Celbid também Eu acabei de fazer meteoro Eu não vi ninguém Bastante, eu não vi ninguém Bastante, eu não vi ninguém Bastante, eu não vi ninguém Eu tô na navegação Muita gente me viu na navegação O último que passou por mim foi o Zero O Zero passou ali pra frente Eu tô ali na administração Embaixo na esquerda Eu vinha direito inteiro Encontrei com muita gente Dan, Daniels e Malte Eu tô no shield, com a maior galera também O Luiz tava embaixo na esquerda Na administração Eu realmente vi ele lá Mas eu não vi de onde ele veio Eu só vi ele parado fazendo O Zero foi o último chegando Mano, eu tô desconfiando muito Do Aquino, ok, galera? Não era mal que eu Eu tava com o Daniels, velho Cara, sim, ó Isso pode ser você e o Daniels Não, não, calma aí Eu já ia meter essa aqui Tipo, eu não gosto quando a pessoa Força muito falando que tava comigo Sendo que eu vi lá pouco Tipo, eu passei por muita gente na direita Eu desci lá por baixo Fui direto Acho que ela tá bem, chat Mano, eu vi o Aquino saindo por último na DM, tá? Vamos ficar de ouro no Aquino Esquipa de ouro no Aquino Fica de ouro no Aquino Vou até fazer um assunto Não, por que ninguém pode ficar de ouro em você? Se eu sou inocente Eu tenho que ficar de ouro em mim, mano Não, eu tô falando na próxima Eu explico Porque não deu pra ficar de ouro em mim, mano Ah, quem não deve não tem Eu tô tentando resolver isso Caralho, velho Sério mesmo? É, rapidinho Gente, eu vou mandar um clipe no Geralt Pera aí, chat Deixa eu resolver isso Tadinha, mano Eu preciso de ajuda, velho Eu só quero ajuda, irmão Eu não tô fácil Nossa, a rapa é muito complicada, velho Jesus, eu não consigo só pedir um chat Mano Ah, matou o Luiz Aí não, aí é sacanagem Mano Olha só, o Aquino tava subindo comigo E aí eu fui pra navegaçãozinha E aí eu voltei pra olhar o Luiz E aí quando eu voltei, o Luiz tava morto Não, não volta Foi literalmente isso Deixa eu explicar Não, ó Gente, na outra O Selby tinha considerado que a morte foi rápida Não, eu não queria morrer na outra não Mano, só tinha você subindo, velho Só tinha você subindo aqui, né Deixa eu falar O Malte não era Olha que eu Eu tava na Mad Bay Eu tava na Mad Bay fazendo um negócio do líquido E quando eu tava subindo Eu vi o corpo de alguém Passando pela Mad Bay E aí reportaram, entendeu? Galera, calma Deixa eu falar agora Eu posso inocentar Não sou eu Eu acho que não é o Daniels e o João Não é Eu também não O Malte também não Mano, pode ser o Zero e o Aquino Zero e o Bastê Não, mas Mano, não A única pessoa Mano A única pessoa A única pessoa A única pessoa Que me viu Gente, aparentemente Ela tá bem assim Ela pediu Ela pediu o número de celular Como é que o Donald Tá pedindo Eu passei O meu Pra ela me ligar Vamos ver se resolve isso, velho Eu acho que ela tá bem 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 Ainda não Eu acho que ela tá bem Legenda Adriana Zanotto 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 Conta a sua história Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto